Alô você que acompanha o nosso canal, estou chegando na cidade de Bahia, a nossa direita fica a casa de leilões, você que gosta de participar dos leilões de carro, moto, fica aqui a nossa direita, na cidade de Bahia, a margem da BR-101, eita nós, estou chegando na cidade no sentido de quem vem de Recife, também da capital João Pessoa, que fica aqui pertinho, estou indo lá no aeroporto de Bahia, você que vai vir da região de Recife para o aeroporto, fique até o final do vídeo para você ver como chegar e sair do aeroporto da cidade de Bahia, seguindo em frente, vai para Natal, também vai para Campina Grande, vai para Natal pela BR-101 e vai para Campina Grande pela BR-230, eu vou entrar aqui a minha direita, porque eu vou passar no aeroporto de Bahia, uns dizem o aeroporto é de Bahia, outros dizem é de Santa Rita, outros dizem é de João Pessoa, na verdade o aeroporto fica aqui na cidade de Bahia, essa cidade coladinha com a capital João Pessoa, está ali a placa para a direita, vai para o centro de Bahia, seguindo em frente, vai para o aeroporto e vocês vão observando aí o trajeto, quem vai para o aeroporto. Deixamos a entrada que vai para o centro de Bahia, tem um vídeo aqui mostrando o centro da cidade, nós vamos entrar aqui, passar lá debaixo desse viaduto, está vendo pessoal, ficar atento, aqui o movimento é grande, vamos deixar o ônibus passar aqui, e depois que passar o viaduto você vai virar para a direita, vocês vão ver esse monumento aqui ó, com essa barca bem bacana, e agora vamos... E aí E aí Aqui tem uma rotatória E aí Estamos passando no bairro Jardim, aeroporto Não tem complicação você que vem da BR-101, vindo de João Pessoa, vindo de Recife, para entrar aqui para o aeroporto, a mesma coisa você que vem de Natal pela 101, você que vem de Campina Grande pela 230, é bem sinalizado a entrada do aeroporto, com certeza vocês vão conseguir chegar aqui com facilidade Agora eu vou passando na Vila Militar, aqui da cidade de Bahia, lembrando que aqui no nosso canal tem um vídeo falando um pouco da história da cidade, passando lá no centro onde fica as lojas mais importantes o comércio, o centro da cidade de Bahia Passando por aqui pela Vila Militar, lembrei da Vila Militar lá no Rio de Janeiro, tem vídeo aqui no nosso canal Passando lá na Vila Militar, no Rio de Janeiro Essa região aqui, o pessoal gosta muito de vir fazer caminhada pela manhã, à tarde Aqui tem um cajueiro, plantações de aipi, a verdadeira macaxeira, eita aqui pessoal, olha, aqui tem uma rotatória, vamos fazer essa rotatória para mostrar para vocês esse letreiro bacana, que diz eu amo Bahia uma praça, um lugar bem bacana, está ali o nome eu amo Bahia vamos seguir em frente aqui para o aeroporto eu fiz um vídeo aqui outro dia, falando sobre o aeroporto de João Pessoa aí fizeram um comentário que o aeroporto é em Bahia sim, com certeza sempre foi o aeroporto é aqui na cidade de Bahia mas por ficar pertinho aqui, coladinha com a capital quando estamos fora dizemos que vamos para João Pessoa e lá no painel aparece voo X para João Pessoa e você que vai vir de carro, de moto não estou vendo nenhum avião ali no pátio você que vai vir de carro, de moto, vai observando o trajeto como passar aqui no aeroporto vai observando as placas, as sinalizações onde o pessoal fica esperando aqui, lembrando que você que quiser alugar seu carro tem as empresas que alugam carro e nós vamos passando em frente o aeroporto de Bahia no momento nem um avião nem um avião no pátio com certeza daqui a pouco vai estar chegando avião aqui no aeroporto de Bahia é o canal vou ali e volto já mais uma vez passando aqui no aeroporto dessa vez vindo de quem vem de Recife de quem vem da capital João Pessoa para vocês entenderem o trajeto a outra vez que eu vim o vídeo está aqui no nosso canal eu vim vindo pela BR-230 de quem vem de Campina Grande Alto Sertão ali a praca diz bem-vindo a João Pessoa a cidade mais oriental eita nós dizem que aqui o sol nasce primeiro fizeram um comentário também no outro vídeo que pode dar é fazer essa rotatória passar lá no aeroporto sair né segundo as informações sim e vocês vão acompanhando conferindo aí no vídeo e agora eu vou voltando passar novamente na Vila Militar e também aqui próximo ao bairro Jardim Aeroporto e aí o 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 é o canal vou ali e volto já sempre mostrando algum lugar levando você para conhecer para matar a saudade sempre deixando uma dica uma informações para você e se você gosta desse tipo de conteúdo deixa aí seu joinha se inscreva no nosso canal compartilhe fortaleça para cada vez nós nós ir mais longe mostrar mais lugares deixar mais dicas mais informações esse é o intuito do nosso canal e com certeza o canal depende muito da sua participação não não sei se dá para vocês perceber ali tem uma caixa d'água daquela das antigas mesmo aqui tem um ponto de ônibus o 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 agora estou na BR-101 sentido a João Pessoa sentido a Recife o vídeo de hoje foi esse como chegar como sair do aeroporto de Bahia aqui bem coladinho bem pertinho mesmo da capital de João Pessoa o 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